Será que é possível identificar uma pessoa da origem dela, de que país que ela veio, através do seu esqueleto? E também, como é possível identificar se é homem ou mulher através do esqueleto? Pô, essa pergunta. Inclusive, quem mandou ela foi o Danilo Silva. Fala comigo, Adeliano. Bora. Danilo de Minas Gerais, mais específico de Betim. Ô, Danilo, um grande abraço pra você aí de Betim. Tem como identificar uma pessoa morta sendo só o esqueleto, se é brasileiro, japonês, etc? Na verdade, não. Não tem como. Alguns traços dá pra você perceber ou descobrir a sua ancestralidade. Como, por exemplo, a forma do crânio, a altura, tamanho do nariz, estrutura facial. Aí dá pra ter uma noção de regiões do mundo que essa pessoa possivelmente era. Dá pra tentar descobrir a origem geográfica dela. Mas não é algo certo, não é algo preciso. São apenas, no caso, indicações. E no caso, como é que identifica um homem pra uma mulher, no caso de um esqueleto? Interessante essa também. É claro que algumas características ajudam bastante a diferenciar entre homem e mulher, qual que é o esqueleto de qual. Como, por exemplo, o tamanho e a forma da pelve. Geralmente a da mulher é mais larga e também mais arredondada que a do homem. O tamanho do crânio masculino também é muito maior e mais robusto do que o da mulher. A forma da órbita ocular também é bem diferente. A do homem é mais quadrada, enquanto a da mulher é mais arredondada. Interessante. Por causa desses detalhes, consegue identificar se era homem ou mulher o esqueleto.